Música Música Nós estamos começando agora o programa Adoração em Família É um privilégio ter você conosco Nos acompanhando nesse programa que deve Durar várias semanas Quando estaremos estudando juntos o livro Conduta Sexual Hoje vamos estudar o primeiro capítulo Fatos e Princípios Importantes E para isso nós temos Dois convidados, dois pastores Entre nós Pastor Giovanni Félix de Souza E Pastor Geraldo Magela Tostes Prazer ter vocês aqui Muito bom que vocês estão conosco Sempre antes De entrarmos no tema Propriamente dito do dia Nós vamos falar um pouquinho Sobre algo muito importante Que é o culto da família Como vai o culto da família na sua casa Está firme, está de pé Como diz a palavra de Deus Como diz a orientação de Deus Duas vezes ao dia, pela manhã e pela tarde Pastor Giovanni Quando a gente fala culto da família O que vem à sua mente Eu me recordo Eu me reporto A minha infância Quando minha mãe nos reunia Eu e o meu irmão Para estudar a Bíblia Ela contava histórias As belas histórias da Bíblia Aquela coleção Ela pegava o livro Ia mostrando pra gente Contando a história Eu entrava na história E aquilo me influenciou muito Porque aquelas histórias Foram moldando o meu caráter E a minha vida E eu acredito que hoje A minha decisão de ser pastor Foi influenciada por aquele culto Por aqueles momentos Que eu passei com a minha mãe Aos pés dela Pode ser que a criança Que você tem Sobre o seu colo Seja um futuro pastor Uma futura líder Da igreja de Deus Um futuro líder Da igreja de Deus Como é importante Plantar na mente das crianças Os princípios Da palavra de Deus Cedo E até quando For adulta Não vai se desviar Disto Diz a inspiração Então agora Ao estudo do livro Conduta sexual Capítulo 1 Quais são os três Principais benefícios Do casamento Página 8 Lá primeiro parágrafo Pois então pastor São três grandes benefícios Primeiro diz aqui Preservar a pureza E a felicidade Do gênero humano Prover as necessidades Sociais do homem Eleva a natureza física E intelectual da pessoa Ou seja O casamento Entre várias coisas Ele coloca limites Na minha vida Tem coisas que um casado Não pode fazer Isso é bom E preserva A pureza Da pessoa Preserva a felicidade Você viver junto com alguém Que coisa boa É maravilhoso realmente Agora se é tão bom assim Qual deve ser a duração Do casamento E por que Página 9 Primeiro parágrafo Pastor Os amigos devem ter estudado Isto hoje E viram ali A preocupação de Deus Que o casamento Fosse uma união Para toda a vida Toda a vida Por que Ele tem um simbolismo eterno Ele simboliza A união de Cristo Com a sua igreja Então não tem esse negócio De vamos casar Para ver se vai dar certo Vamos nos juntar Primeiro Para depois casar Casamento é algo Que Deus deseja Que seja até A morte mesmo Eu costumo dizer Que o casamento Antes de ser Uma união sentimental É uma união espiritual Espiritual Tem a ver com Deus Espiritual Na verdade é uma união a três Marido, esposa e Deus Tanto é que você faz o voto Diante de Deus E eu acho tão gostoso Quando esse voto é feito Dentro da igreja Há um simbolismo Em você estar dentro da igreja Parece que há uma tendência De a gente levar a cerimônia Para fora da igreja E talvez seria bom A gente ver uma tendência Em sentido contrário Trazendo a cerimônia de voto Para dentro da igreja Porque casamento é religioso É algo Que nasceu no plano de Deus Alguns pensam Que levando o casamento Para fora Podem ter alguns excessos Eu posso fazer alguma coisa Que dentro da igreja Eu não poderia E se pensa assim Já começa errado Já começa errado É chamar Deus mesmo É ajoelhar Orar Deus vem habitar na minha casa Qual a única circunstância Em que alguém pode Desfazer um voto matrimonial? Na verdade são duas circunstâncias O primeiro Somente a mão da morte Pode desatar o laço Diz ali página 9 Segundo parágrafo Somente a mão da morte Pode desatar o laço Mas na verdade tem mais uma circunstância É o adultério Jesus deu abertura ao adultério Mas não obrigação Não é obrigado a separar O ideal é perdoar Mas o adultério dá direito A pessoa de se casar novamente Agora por que a gente deve ter Tanto cuidado Antes de casar Pastor Giovanni? Como nós falamos anteriormente O casamento Ele simboliza Uma união eterna Quando você tomar aquela decisão Você está tomando Diante de Deus Como o senhor falou Eu tenho que considerar Se é realmente Aquilo vai estar honrando a Deus A minha união É uma união Conforme a vontade dele Eu estou preparado para isso Pois é Então aí tem algumas perguntas Que a gente tem que fazer E o livro fala de algumas perguntas Que perguntas são essas? Eu tenho aqui as perguntas Bem destacadas aqui Façam a si mesmo as perguntas Essa união Irá me ajudar Na escalada para o céu? É para cima ou para baixo? Está me levando para cima ou para baixo? Ela irá fazer crescer Meu amor a Deus E será útil para a minha vida Pois tanto é um relacionamento com Deus E um relacionamento espiritual Então não é apenas a minha atração física Um sentimento que eu tenho Um prazer Um prazer Um prazer que deve servir de critério De forma Isso até está me levando para perto de Deus Eu me lembro do meu pai dizer Filho, você vai escolher alguém para casar? Busca alguém melhor que você Uma pessoa mais firme nas coisas de Deus que você Uma pessoa que puxe você para Deus Não a pessoa que você tem que ir pela vida Arrastando para ir para a igreja Arrastando para fazer o curso da família Uma pessoa que vai ser um tropeço na sua vida espiritual É verdade Nós vemos essa experiência na história de Ló Pois é, a esposa Ló, a esposa dele, conduziu a situações tão difíceis Que ele chegou a perder a sua família E o livro mostra claramente aqui Ela era quase uma descrente Não era descrente, mas era quase Então por falar em descrente Como Deus considera o casamento com pessoas Que não tem compromisso com ele Pastor, essa frase aqui é muito forte Olha só Que página que está? Está na página 11 No segundo parágrafo Bem no meio O casamento entre crentes e descrentes É proibido por Deus Isso é a voz de Deus que está falando Muito sério Deus proíbe, não é E se casamento é proibido, o namoro? Com certeza Para que serve o namoro? Namoro é para justamente casar Se namoro não é para casar É para pecar Você está namorando para quê? Namoro é para casar Passa quando? Todo o que tem o início O início é o namoro É todo o início do processo É a primeira fase do processo Que vai enrolar no casamento Bom, qual é o preparo que a gente deve ter Para o casamento? Página 9, quinto parágrafo Fala ali do preparo Isso é muito importante Pastor, o preparo é o seguinte Olha só Para os deveres e encargos do mesmo Principalmente hoje Muito casamento é precipitado Pessoas imaturas Pessoas jovens Precoces Não são aconselháveis Dizem aqui E muitos nem consultam a Deus Vão logo casando E achando que vai dar certo Depois Deus vai abençoar Não, não é assim Precisa ter a segurança material Precisa ter um emprego Claro, a pessoa tem que ficar madura Emocionalmente, espiritualmente E às vezes muito casamento infantil De crianças E isso tem tudo para dar errado São pessoas às vezes muito românticas Já percebeu? Enchem o casamento com muita nostalgia E aí quando vem as dificuldades Quando vem as necessidades de adaptação A pessoa fala, eu não quero Não era isso que eu sonhei para mim Mas o casamento é uma adaptação O casamento é uma constante adaptação diária E a pessoa que fica com aquela questão romântica Ela vai ter prejuízo Agora voltando à questão da união com incrédulos Com pessoas que não confiam em Deus Por que Deus leva tão a sério esse assunto De casar com incrédulos? Quais são as consequências disso? Vamos supor que são duas pessoas que temem a Deus Mas que tem uma religião diferente Isso deve acontecer? Não deve acontecer Porque se a pessoa teme a Deus de uma forma A pessoa diz que teme a Deus às vezes Mas não aceita as verdades completas da vida Todos os mandamentos de Deus E tem horários diferentes Tem princípios envolvidos Tem um estilo de vida por trás disso E tem... O filho vai ficar confundido E cada um vai pensar de uma forma Uma doutrina diferente Então não é aconselhado E pastor, e Deus leva a nossa salvação A salvação das pessoas que estão nos assistindo Tão a sério Que ele não coloca em risco por nada Ele não vai colocar a sua salvação Ele vai falar Não vos prendais a um julgo desigual E no último parágrafo Não permite só ler isso aqui Que bom, que bom Lê porque é forte isso aí Eu queria deixar esse parágrafo Diz assim Satanás procura constantemente Fortalecer o seu poder sobre o povo de Deus Como? Induzindo a entrar em aliança Com aqueles que pertencem às forças do mal Então eu pergunto O senhor sabe quem faz parte das forças do mal? Eu sei, você sabe? Nós não sabemos E Deus fala então por isso Mas pode até ser um membro da igreja Um membro da igreja Mas faz parte das forças do mal Por isso é importante consultar a Deus antes Você orar, buscar a Deus E aí isso vai lhe ajudar tremendamente Para você não entrar numa fria espiritualmente falando Bom, muito obrigado a vocês que estiveram com a gente hoje No estudo do Adoração em Família Estudamos o capítulo 1 do livro Conduta Sexual Eu quero convidar você para nos acompanhar nas próximas semanas Quando vamos estar estudando outros capítulos desse livro Vai ser uma jornada inesquecível De crescimento espiritual De fortalecimento da sua vida espiritual Que Deus abençoe Que Deus abençoe os seus relacionamentos A sua vida, seu casamento, sua família Enfim, que Deus esteja com você Um abraço e até o nosso próximo encontro A sua vida, seu casamento, sua família